Oi, gatão, tudo bem? Com você? Você veio participar do nosso vídeo? Quais são os benefícios, gatão, de adotar você? Eu sou bem louco, vocês se sentem mais normais. Pessoal, a maioria de vocês sabe que eu e o Rafa amamos gatos. E se vocês acompanham nossos conteúdos, vocês já sabem um pouco da nossa rotina aqui com os nossos gatinhos. E muito provavelmente, ou vocês já são pais de gatos, ou vocês estão pensando em adotar um gato, não? Não? Não estou pensando em adotar um gato? Sim! Mas se por acaso você ainda não tem um gatinho para chamar de seu, nós estamos aqui hoje para mostrar vários benefícios de você adotar um gatinho para a sua vida. Oi você! Sejam bem-vindos ao Diário da Família Moderna! Eu sou o Jackson. E eu sou o Rafa. E no nosso canal, a gente conta um pouco da rotina dessa família, que é uma família moderna. Tem três gatos divos. O que mais que a gente faz? A gente cozinha, Rafael. A gente conta a história dos nossos seguidores, para a gente o quê? Para a gente rir um pouco. E semana passada, nós contamos para vocês a história dos nossos gatos, da adoção dos nossos três gatinhos. Se você não viu ainda, a gente vai deixar linkado aqui em cima para você dar uma passada lá para conferir. E Rafa, todo gateiro sabe que é difícil ter um gato só. É igual esquema de pirâmide. É quase impossível ter um gato só. Ih, começou a chover. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo aí? Se vocês estão ouvindo o barulho de chuva, é porque tá chovendo. A gente tá gravando aqui para vocês com chuva. Vai ter que ser assim. É bom que chova. Mas tem hora que quem tá na chuva não quer pegar a chuva. Mas como a gente tava falando, a gente que é gateiro, a gente sempre quer incluir mais pessoas no nosso clube de gateiros. A gente quer sempre recomendar para que alguém que não tenha gato, adote um. Mas além de todo esse amor que esses neném de quatro patas emanam, você sabe quais são os benefícios em ter um gato em casa? Tem muitos, muitos benefícios. Muitos benefícios. E o vídeo de hoje é a respeito dos oito benefícios principais de você adotar um gatinho para chamar de seu. Vai que você não resiste e entra para o time dos pais de gatos, não é mesmo, Rafael? É, ou se você já tiver um gato, aproveita e já pega mais um, mais dois, aí nunca... Mais três, mais quatro? Nunca é demais. Onde comem um, comem dez. Oi, gatão. Tudo bem com você? Você veio participar do nosso vídeo? Quais são os benefícios, gatão, de adotar você? Eu sou bem louco, vocês se sentem mais normais. Eu destruo tudo a casa, então eu vou ter que ficar renovando as coisas de casa. Você vai ficar aí? Benefício número um, companhia. Vejam só, você não fica mais sozinho na tua vida. Se você mora sozinho, se você está pensando aí numa companhia, para estar ali com você o tempo todo, gatos, são excelentes companhias. Eles sempre querem estar perto de onde os tutores estão. Bom, se você já foi no banheiro e você tem um gato, você sabe que você não consegue manter a porta fechada. O gato sempre quer entrar lá para ver o que você está fazendo. É uma meadeira, é uma meadeira. Mas não é só no banheiro, não. Você vai perceber que gato, ele sempre te acompanha em tudo quanto é lugar. Quando você vai assistir TV, ele senta ao teu ladinho. Quando você vai para o quarto, ele deita na cama. Então, gato é um bichinho muito companheiro. Pode ser que ele não goste até de colo, mas ele vai gostar da tua companhia e ele vai querer sempre estar pertinho de onde você está. Benefício número dois, a redução de estresse. Você é estressado, meu senhor? Você é estressado, minha senhora? Todo mundo é estressado, né? Quem que não é estressado nesse mundo hoje em dia? Eu estou estressado, eu não aguento mais. A gente vem gravar e começa a chover. A gente vem gravar e o gato fica carente. Esse gato lindo. Ai, aliviei meu estresse. Está passando a chuva, está passando a chuva. Aliviei meu estresse com o meu gato. E deixei ele estressado. Pois olha só, acariciar um gato pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, o ronronar dos gatos pode ser relaxante e reconfortante. Os gatos, eles têm um efeito calmante e terapêutico em seus tutores. Você já acariciou o seu gato hoje? Você já acariciou o seu gato hoje? Acariciar um gato pode liberar endorfinas, que são hormônios que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, o ronronar dos gatos é uma vibração sonora e de baixa frequência que pode ter um efeito relaxante. Você sabia disso? Você sabia que o ronronar dele é relaxante? Você sabia, gatão? Lógico, eu sou um gato. Benefício número 3. Melhora da saúde mental. Estudos mostram que a convivência com animais de estimação, e aí a gente inclui os gatos, né? Pode ajudar a reduzir a depressão e melhora muito a tua saúde mental. Esses estudos até mostram que os gatos podem ajudar a aumentar a autoestima, eles reduzem a solidão, como a gente já falou, e eles também aumentam a sensação de bem-estar, como a gente está sentindo aqui um excelente, maravilhoso bem-estar. É muito bem-estar. Da presença desse artista. É muito bem-estar. Ele está aqui mordendo o microfone, mas é um bem-estar. Mostrando o bonito ali para a câmera, né? Você quer mostrar a bunda? Benefício número 4. Estímulo à atividade física. Porque, meu senhor e minha senhora, se você é como eu, você não vai gostar de ir para a academia. Eu vou e gosto. E além de ir para a academia, o Rafa também é estimulado a brincar com os nossos gatos, assim como eu. Pois brincar com um gato pode ser uma forma divertida de se exercitar. Especialmente para quem não gosta de atividades físicas mais intensas. Você pode e deve propor brincadeiras, pois os gatos adoram perseguir bolinhas ou brinquedos. E podem ser incentivados a correr, a pular. E você vai correndo e pulando atrás do gato e vai se exercitando. Às vezes você não está com condicionamento físico, né? E daí você acaba sentando no chão, tendo um taque cardíaco. É um problema. A gente já está naquela idade, a gente começa a brincar com o gato, se meio curvado, as costas começam a doer. Daí você já senta. Aí você busca alguma coisa que você possa jogar, assim, para o gato buscar. É a idade do condor. Condor em tudo. Excelente piada. Na mesma trafa, no mesmo banco. Benefício número 5. Alívio das alergias. Parece uma coisa meio contraditória, mas os gatos e os pets, em geral, eles ajudam para que você tenha um pouco mais de resistência às alergias. Especialmente se você foi criado desde a sua infância com o bichinho. Porque como você tem mais contato ali com o alérgino, teu corpo fica mais acostumado com aquilo. E por conta disso, ele acaba reagindo menos. Tendo aquela reação... Como é que fala? Uma reação... Alérgica. Não, mas aquele... Alérgica, ele considera aquele negócio como se fosse uma coisa que está atacando o teu corpo. E na verdade não é. Então você ensina teu corpo que aquilo lá é uma coisa inofensiva. E se você tiver contato com o teu bichinho, você consegue estimular cada vez mais teu sistema imunológico a entender que isso não é uma coisa ruim pra você. Quem diria, viu? Por isso, inclusive, recomendo muito. Tem criança em casa, tem os bichinhos perto. Deixa um gatinho, um cachorrinho. Porque daí você tem contato desde criança e isso estimula o sistema imunológico deles. Tudo faz sentido agora. Benefício número 6. O aprendizado sobre as responsabilidades. Porque ter um gato pode ajudar as crianças e os jovens a terem responsabilidade, cuidado e comprometimento. Eles podem ser responsáveis pela alimentação, pelos cuidados básicos do gato. O que pode ajudar a desenvolver habilidades importantes. O que faz muito sentido, né? Porque quando a gente tem uma criança em casa, a gente quer que ele tenha um comprometimento ali, se ele quer um pet pelo menos, a limpar a areia do gato, a dar comida pro gato na hora certa. Ele vai adquirindo responsabilidades aí pra vida adulta. E eu acho que até é importante também uma responsabilidade emocional. Especialmente porque é um bichinho totalmente dependente de você. E que você é muito mais forte, maior que ele. Então você aprende a respeitar quem é menor do que você. E a cuidar de um ser que é totalmente dependente de você. Acho que esse aprendizado emocional é fundamental. Vantagem número 7. Segurança. Essa eu achei um pouco esquisita essa vantagem, né? Mas aqui no artigo que a gente pegou pra trazer o conteúdo pra vocês, falava que os animais, os gatos, né? Eles são animais um pouco mais territorialistas. Então eles trazem um pouco mais dessa questão de afastar invasores. Porque eles evitam que qualquer pessoa estranha entre. Ou mesmo como um sentido assim de alerta, né? Caso alguém estivesse ali próximo da casa, pensando em entrar na casa, eles acabam percebendo que algo estranho tá acontecendo. E o dono percebendo a estranheza ali do animal acaba percebendo que o risco está próximo. É, mas é importante a gente conhecer o comportamento dos nossos gatinhos também, né? Porque às vezes ele já é endemonhado em casa. Você não vai notar uma diferença dele mais endemonhado, entendeu? Por isso que quando o gato tá olhando pra um canto assim... É um espírito. É uma questão de segurança. Chama um padre. Eu acho que isso é mais voltado pra cachorro, né? Geralmente o pet, cachorro... Realmente tem muitas pessoas que tem pra segurança, né? É, os nossos, se tivesse algum invasor, eles iam entrar dentro do guarda-roupa. Eles iam jogar, a gente na frente sair correndo. Exatamente. Né? Número 8. Controle de pragas. Sim, quem nunca ouviu falar que os gatos são excelentes caçadores? Pois eles são. Eles podem ajudar a controlar a infestação de roedores e outros pequenos animais em casa. Alguns gatos têm uma habilidade natural de caça. Enquanto outros, eles podem ser treinados para caçar. Isso pode ser especialmente útil em áreas rurais ou em casas com jardim. Onde pragas podem ser mais comuns. A gente que mora em apartamento, né? A gente nunca teve contato com o roedor deles. Mas quando entram bichinhos, os gatos já ficam loucos. Eles já querem pegar. Então, realmente, eles têm esse aspecto de caçar. Eu sou de uma cidade do interior. Lá era muito comum, até pouco tempo atrás, você tinha o gato como uma função, né? Dentro da tua casa, que era justamente afastar roedor. Mas hoje em dia, a gente sabe que gato não pode ficar comendo rato por aí, nem nada disso, né? Só que ele pode te ajudar a perceber que tá o problema. Se o gato aparecer com um rato na boca, você vai chamar um exterminador do futuro. Como é que é o nome? Um futuro? Imagina onde eu te faz dagger. Hasta la vista, baby. Você chama o... Como é que fala? Detetizador? Deve ser. Resolve o problema. Não espere que o gato vai resolver pra você também, né? Vai lá e toma uma ação. Chama o detetizador. Detetizador do futuro. Do futuro. E a gente tem gato, né, gente? Então a gente tem propriedade pra falar, né? Como é que tá a sua saúde mental, Jackson? Minha saúde mental é ótima. Destruída. Que lindense. Olha, os gatos fazem seu melhor, né? Mas eles não fazem milagres. As psicólogas também fazem uma parte importante. Então também não dependa 100% do gato, né? Não, mas eles ajudam... Vai atrás de ajuda, amiga. Mas eles ajudam muito. Eles salvam. No momento de tristeza. Mas parece que eles estão entendendo, falando... Para de ser doida! Levanta dessa cama! É. Senhora, venha me alimentar. Venha me alimentar. Vai ficar chorando o resto da vida? Supera? Eu já entendi agora. E olha só, a gente falou em estudos, né? Mas um estudo de 2015, publicado pelo... Journal of Vascular and Interventional Neurology. Hi, Lorena. Hi. How are you? Ok. No meu inglês tá... Perfect. Ele descobriu que as pessoas que têm gato em casa... Eles têm menos risco de ter um ascendente vascular cerebral... Do que aquelas que não têm gatos. Os pesquisadores sugerem que isso pode ser devido... A redução do estresse e da ansiedade que os gatos podem proporcionar. E também uma pesquisa realizada em 2016... Pela Associação Americana de Psicologia... Descobriu que interagir com animais... Estimação, incluindo os gatos também, né? Pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade... Até a pressão arterial melhora, gente. Os participantes do estudo... Que interagiam com animais... Tiveram níveis muito mais baixos de cortisol... Que a gente sabe que é o hormônio do estresse, né? É, meu amor. Até tem um documentário na Netflix... Como que é o nome daquele documentário? Você lembra? Alguma coisa da Mente do Gato... Alguma coisa da Mente do Gato... A gente vai colocar o nome aqui... Vai aparecer o nome do documentário aqui que tá na Netflix. Ela fala que essas pesquisas são muito atuais... Sobre o comportamento dos gatos até então... Não tinham pesquisas, né? Que falavam sobre o comportamento felino... Como que é a relação que ele estabelece com os humanos... Ela fala que eles pesquisaram sempre muito sobre cachorro... E gato sempre ficou assim meio de lado... E recentemente estão pesquisando muito mais sobre os gatos também. Gente, Silvio, a gente ainda não te convenceu com esses benefícios que a gente trouxe... Em geral, os gatos são muito gratificantes pra gente que é tutor... Pra gente que é pai de gato. Porque eles são carinhosos... Eles são companheiros, né? E eles trazem muita felicidade e muita alegria pra gente. Olha que rabinho lindo. Como que você não vai ficar feliz com um rabinho desse? Acho que não tá aparecendo. Olha esse rabinho lindo. Como você não vai ficar feliz com um rabinho desse? Mas vale lembrar sempre que ter um gato também é um investimento. Ele vai demandar muitas responsabilidades. Vai demandar investimento financeiro também. Vai demandar várias outras coisas. Então adota um gato sempre pensando nisso. Que ele é uma responsabilidade que você tá abraçando também. E aí, vocês já conheciam esses benefícios todos? Se você ainda tava com alguma dúvida, a gente ajudou você a perceber a vantagem, a importância de você ter um gatinho na sua vida. E se você conhece mais algum benefício que a gente não citou nesse vídeo, deixa aí nos comentários. A gente quer o quê? A gente quer trazer mais pessoas pra serem tutores de gato. Pais de gato. A gente quer unir. Unir-los. Pais de gato. Deixa aí nos comentários. E você chegou até aqui. Por que você não curtiu ainda esse vídeo? Curta aqui. Aproveita e se inscreve no nosso canal se você é novo também. A gente fala sobre gato, sobre vidas solteiras em porto. A gente fala sobre cozinha. A gente cozinha aqui também. Segunda, quarta e sexta tem vídeo toda semana. Então ativa o sininho pra você sempre receber quando a gente fizer o vídeo. E se inscreve aqui pra participar dessa comunidade. Fora que a gente cria conteúdo pra todas as redes sociais. Então a gente tem vídeos curtos aqui no YouTube. Mas se você quiser ver um pouco mais da nossa rotina gateira também. Segue a gente lá no arroba Rafa do Mica. Arroba Jack do Mica. No Instagram e no TikTok. Quer falar alguma coisa, gatão? Fale alguma coisa. Obrigado por ter... Obrigado por assistir... Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E esperemos vocês nos próximos. E tchau você! Não sei como é que fala. Não sei como é. Fala ter. Obrigado por ter assistido o vídeo. Dá tchau pra todo mundo lá, gatão. Olha lá pra todo mundo. Olha lá pra todo mundo. Dá um tchau. Tchau, manos! Adote um gato!